O Brasil tem muitas praias belíssimas, de praias desertas a praias lotadas, de areia branca a praias de areia dourada. As praias mais bonitas do Brasil estão por toda a parte do país e unem belezas naturais, comodidade, além de oferecer diversas atrações. O litoral brasileiro é fantástico e no vídeo de hoje eu trouxe 10 das praias mais bonitas do Brasil para visitar. Mas lembrando que há muitas outras praias lindas que certamente ficarão de fora deste vídeo. Agora, bora lá saber quais são elas? E para começar a nossa lista, temos a Praia Baia do Sancho. A Praia Baia do Sancho fica em Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco. Esta praia está entre as mais belas praias não só do Brasil, mas do mundo. E não é para menos, pois a Praia Baia do Sancho é realmente belíssima. Com suas águas cristalinas, de tom verde claro e azul escuro incomparável, areias finas, pedras, morros e uma vegetação exuberante, que formam um cenário para lá de paradíaco. A região também possui mirantes perfeitos para admirar a bela vista do local. Além disso, o destino tem muitas atrações. E para os fãs de mergulho, a praia conta com um dos melhores pontos de mergulho, possibilitando que se veja a vida marinha de forma espetacular. Ainda em Pernambuco, temos a Praia dos Carneiros. A Praia dos Carneiros fica localizada no município de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco. É uma localização privilegiada, pois fica próxima de outros pontos turísticos fantásticos, como Porto de Galinhas, São Miguel dos Milagres, Praia do Pataxó e a Bela Maragogi. A Praia dos Carneiros é considerada como uma das praias mais bonitas do Brasil. O destino também é um dos mais cobiçados por viajantes. O lugar é o destino perfeito para relaxar, cercado pela tranquilidade de um mar incrível, de água clara, calma e quentinha. A praia possui um longo trecho de areia, muitos coqueiros ao seu redor, sem falar nas inúmeras piscinas naturais para aproveitar. Praia de Ipioca A Praia de Ipioca está localizada no estado de Alagoas, a cerca de 20 quilômetros de Maceió. A Praia de Ipioca é uma das praias mais bonitas e paradisíacas de Alagoas, além de ser considerada um paraíso da tranquilidade. Isso porque ela fica um pouco mais afastada da parte urbana da capital. Ela tem um sossego que nem todas as praias da região possuem. Se você busca por um lugar fora da agitação, esta praia é perfeita. A Praia de Ipioca é pouco frequentada por turistas, mas vale a pena conhecê-la, pois as suas belezas naturais são um espetáculo. A praia conta com uma faixa de areia branca repleta de coqueiros por toda a sua extensão e um mar de águas em tons de azul turquesa. O destino é realmente lindo. Praia do Farol A Praia do Farol fica em Arraial do Cabo, na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro. Esta praia fica em uma reserva que pertence à marinha, por isso sua entrada é controlada. A área da praia é protegida não só por questões ambientais, mas também pela história que a ilha guarda. A Praia do Farol é uma das mais belas de toda a região dos lagos e do Brasil. Não é à toa, pois a praia tem um mar azul esmeralda, águas transparentes, areia branquinha, além de ser rodeada por uma vegetação fantástica. A Praia do Farol talvez seja a praia mais popular e querida de Arraial do Cabo, mas Arraial do Cabo conta com outras praias lindas e incríveis. Ainda no Rio de Janeiro temos a Praia de Lopes Mendes. Localizada em Ilha Grande, esta é uma das praias mais bonitas do litoral brasileiro. A praia conta com cerca de 3 quilômetros de extensão. Ela é enorme, tanto em comprimento como a largura da faixa de areia. A Praia de Lopes Mendes tem areia branca fininha e um mar transparente em vários tons de azul, que deixa qualquer visitante encantado. Na Praia de Lopes Mendes tem poucos vendedores e ambulantes. Sendo assim, vale ir preparado e levar um lanchinho para comer. Mas o destino é fantástico e vale a pena visitá-lo. Viajar para qualquer destino requer um bom planejamento, pois você não quer enfrentar problemas indesejados. E para te ajudar com isso, eu deixei um link na descrição do vídeo de um ebook muito bacana, que vai te ajudar a planejar a sua viagem e a economizar gastos. Acesse o link para saber mais. Agora, voltando para a nossa lista, temos a Praia do Amor. A Praia do Amor está localizada no Rio Grande do Norte, na cidade de Tibau do Sul, na região de Pipa, uma região famosa por suas belas praias. A Praia do Amor é linda. Ela conta com um belo mar azul, areia branca, cercada por falésias. Na praia, tem muitas barracas que oferecem uma ótima estrutura para os visitantes. Essa praia tem formato decoração e é considerada pelos moradores a praia mais bonita da região e uma das mais procuradas pelos turistas no Rio Grande do Norte. A Praia do Amor e a sua região oferecem muitas atrações. É um ótimo lugar para aproveitar as praias e a natureza. Quarta Praia de Morro de São Paulo Morro de São Paulo fica localizado na ilha de Tinharé, no distrito do município de Cairu, no estado da Bahia. Morro de São Paulo é muito conhecida por suas belíssimas praias. São praias maravilhosas e paisagens apaixonantes. É a quarta praia e a maior praia de Morro de São Paulo, com cerca de 8 quilômetros de extensão. O lugar é perfeito para os que gostam de ter contato com a natureza, pois sua paisagem é formada por longos coqueirais, faixas de mata atlântica e mangues. A praia também conta com um mar de águas calmas e cristalinas, areias claras e muitas piscinas naturais. O destino é encantador. Jericoacoara A Vila de Jericoacoara está localizada a cerca de 300 quilômetros da capital fortaleza. E o destino conta com praias belíssimas. Entre elas está a praia principal, chamada também de Praia de Jeri, ou Praia da Duna. Esta é a mais frequentada pelos turistas, principalmente pela facilidade de acesso e por estar próxima de tudo. E um dos grandes destaques desta praia é a Duna do Pôr do Sol, de onde você tem um dos visuais mais fantásticos do fim de tarde em Jericoacoara. Esta praia é muito bonita, ela tem lagoas azuis, mar calmo e enormes dunas. Sem falar na sua faixa de areia, que pode variar muito, de curta na maré alta, a bem longa quando a maré desce. O lugar é incrível. Praia da Ilha do Amor Esta belíssima praia fica localizada em Alter do Chão, no estado do Pará. E é o cartão postal do destino, e o mais popular. A ilha fica perto do centro da vila e começa a aparecer quando as águas do rio Tapajós baixam. Os canoeiros levam e trazem as pessoas do centro para a ilha o dia todo. E para quem gosta de infraestrutura, o destino é perfeito, pois conta com charmosas e rústicas barracas de palha, serviço de quiosques e muito mais. A ilha fica ligada ao continente por um pedacinho de areia, dividindo de um lado o Lago Verde e do outro o rio Tapajós. O destino é realmente fantástico. E para concluir esta lista, temos a Praia do Rosa. A região onde está localizada a Praia do Rosa, no estado de Santa Catarina, fica a cerca de 90 quilômetros da capital Florianópolis, e é conhecida como Encantos do Sul e pertence ao município de Imbituba. Essa é uma das regiões mais bonitas do Brasil. A beleza da praia se dá principalmente pela preservação do local, cercado por matas exuberantes. A Praia do Rosa é perfeita para relaxar, curtir a natureza e se divertir. Além disso, o lugar abriga trilhas, lagoas e paisagens encantadoras. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos de lugares incríveis para conhecer dicas e curiosidades deste mundão. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!